É o bicho cabeludo, tá ligado? Eu moro perto da praia, tá ligado? E daí eu nunca revisto meu tênis, né? E tem que sempre dar uma olhada. Revista. Levanta os braços. Cadastro pra fora. Que porra é essa, cara? Ô, daí, mano, eu botei meu tênis, tá ligado? Sem revistar ele. Pô, eu fui correndo podcast que eu sempre tô atrasado, tá ligado? Eu moro longe pra caralho. Pô, e daí eu indo dirigindo... Pera aí, onde é que tu mora? Já que tu fala que mora longe doida. Já mora? Não pode falar que senão os fãs vão lá, né? É que o sul da ilha é muito grande, né? Pô, hoje não teve ninguém nessa cadena, milagre. Em algum lugar no sul da ilha eu moro. Na Praia dos Açores, Praia dos Açores. Porra, longe. Longe, longe. Daí, mano, eu vim dirigindo assim e sentindo um queimado no pé, né? Deu, porra, queimei meu pé, irmão. Fui ardendo, assim, ao vim. Pô, daí eu cheguei lá no podcast, assim, com o pé ardendo muito o telhado. 40 minutos de carro com o pé queimando. E eu falei assim, pô, irmão, acho que eu queimei meu pé na praia, né? Porque eu sempre tô na praia, né? Pô, daí do nada eu... Pô, do nada eu não tava mais aguentando a queimadura no pé, né? Daí eu falei, meu Deus, irmão, o que tá acontecendo? Tirei meu tênis, assim, ó. Pô, daí eu bati meu tênis, irmão. Pô, saiu um mega bicho cabeludo, irmão. Pô, uma tarântula. Pô, ainda bem que tu não botou a mão, né, mano? E nós tava gravando, pô. Pô, era, tipo, minutos antes de gravar o zero, zero. Era o zero, zero. Pô, eu bati aqui, ó. Pô, saiu um... Caralho, velho. E o pé do negro, assim, ó, todo atrofiando, assim, ó. Só o dedinho pra cima, o resto, pra baixo. O dedinho pra cima, né? Pro alto. O dedinho se deve dar, né? Pô, daí agora somou, né? A tarântula que chegou ali, né? O bicho cabeludo e o dedinho torto. Pô, velho, tem um azar nesse pé aí, cara. Pô, vou te falar que uma vez eu ganhei no bingo, tá ligado? Pô, eu ganhei no bingo um tênis. Ah, mano, isso aqui é muito bom, velho. Qual a tua história já? Você era boa, pô? Pô, irmão, eu nunca tinha ganhado no bingo. E meu sonho era ganhar no bingo, tá ligado? Quando era um baculhinho, baculhinho. Qualquer bingo. É, um bingo aí, ganhar um chevette, um fusca. Era massa, né? Mas daí o prêmio maior era um tênis, tá ligado? Um tênis mó sinistro, que eu curtia pra caralho. Tá, peraí, pô. Chevette? Tinha chevette, mas o prêmio maior era tênis. Não, o sonho era ganhar um chevette. O tênis valia mais que o chevette. Não, era um boot sinistro, sinistro. Free day, tá ligado? Não, não tô ligado assim. É de skatista, né? É de skatista, né? Qual que era o sonho? Free day. Ah, tá. Daí, pô, eu queria muito esse tênis, tá ligado? E daí eu fui lá, ganhei o tênis. E daí quando eu fui provar o tênis, ele era menor do que o meu tamanho, tá ligado? E daí eu perguntei, tá, mas tem como trocar? Não, é esse aí. Pô, daí eu tive que usar esse tênis, e eu usei, né? Porque era o meu sonho ter esse tênis. Ele era menor que o meu número. E daí os meus dedos ficaram atrofiados, irmão, de tanto que eu usei esse tênis, irmão. E eu tava em fase de crescimento. O pé ficava assim, né? Pô, o pé ficava assim, ó, doendo. Daí eu chegava na sala, tirava o tênis, tá ligado? Mas daí eu ia pro recreio botar o tênis. Tava pra pagar um sapo, né? Cara, não tinha um tênis novo, né? Pô, mas aqueles bingos de feijãozinho assim, ó, que daí tu dava uma palavra na mesa e voava pra cima, velho. Pô, as velhas ficavam indignas. Mas era o da escola, né? Imagina, pô. Ah, era o da escola. Imagina, pô. Pô, ele tem que participar, velho. Como é que ele não participa? É, pois é, como é que ele não é o seu princípio? Pô, nego, tu é muito engraçado. Pior que a gente fez o Só Groselha, né? Que é, tipo, só nós, né? Só os hosts. Sem convidados. Ô, o nego contou... É, o que a gente usou a fotinho pra fazer... É, o Só Groselha, não tinha entendido. E aí foi o... O nego contou umas... Que é o convidado que veio aqui, até onde eu sei. Absurda, velho. Não é? Não, você tem que viver aqui. Teve uma que deu o bolo em vocês. Não, é que ontem sem salário que teve um que deu o bolo em vocês, mas eu não sei qual é a história, né? Esse foi o MC Enginpo, o do Só Groselha. Nossa. O bicho lá de Belo Horizonte tava aí, daí, ah, não sei o que, fechamos com ele. Chegou no dia, o empresário dele, né? Pô, vamos gravar clipe às três da tarde. Com droga e mulher. Com droga e mulher. Com vacina e... Demorou, tamo indo. Ô, não, velho. Daí ele falou assim, não, não vai dar pra ir, deu, pô. Se não consegue gravar o clipe em três horinhas. Daí não deu, né? Pô, nós fizemos só Groselha. Daí o nego contou, porra, ô, só história bomba, mano. Pô, eu tenho muita história, irmão. Muita história. Pô, pior que se tu abrir a caixinha ali, meu Deus, mano. É bizarro. Pior que as minhas melhores histórias é com o nego, tá ligado? Da vida, né? Da vida, e nem é as melhores histórias dele, tá ligado? Pra ter noção, pô.